Ô moçada, você está bom? Gente, hoje eu estou aqui na área externa, tem tempos aqui que eu não filmo nada aqui na parte externa da nossa propriedade para vocês e eu trouxe vocês aqui para ver que bacana aqui está o nosso pé de chuchu e hoje a gente vai fazer uma receita com esses chuchus eu vou apanhar dois chuchus aqui bem bonitos para a gente fazer um bolinho de chuchu então eu vou apanhar esse daqui e tem mais um outro chuchu ali que está maior que esse bem bonito que eu vou mostrar para vocês também esse chuchu aqui já está bem grande, já está quase passando do ponto mas dá para a gente aproveitar na nossa receita então, nossos dois chuchus aqui e eu vou voltar ali para a cozinha para a gente começar o preparo do nosso bolinho de chuchu então pessoal, a gente vai iniciar aqui descascando os nossos dois chuchus eu já passei uma água neles aqui agora e a gente vai descascar aqui eu vou começar partindo esses chuchus ao meio para ficar mais fácil da gente descascar tem gente que gosta de descascar o chuchu debaixo da água para não sujar a mão com o leite, com a nódea que ele solta aqui eu particularmente não me importo, ele de fato solta um leite aqui que dá uma manchadinha na mão, mas bem rapidinho sai umas duas vezes que a gente lava a mão, já sai e não sobra nada então não é algo que me incomode se por acaso é incomodar vocês, é só vocês descascarem o chuchu debaixo da água corrente ou colocar água aqui numa bacinha para descascar então aqui descasquei a banda do chuchu vou partir ela aqui no meio novamente para facilitar aqui para a gente retirar a semente desse chuchu olha aqui para o pessoal ver, essa parte branca aqui mais ao centro é a semente e essa daqui a gente retira porque a gente não vai aproveitar ela então aqui por questão de curiosidade eu pesei esse chuchu aqui para vocês e deu meio quilo de chuchu descascado mas não precisa aqui se preocupar ou se apegar a essa quantidade porque depois a gente vai dar o ponto na nossa massa usando farinha de trigo então aqui uma variação nesse peso para mais ou para menos não vai fazer tanta diferença então aqui agora a gente vai cortar esse chuchu descascado numa panela e a gente vai levar ele para cozinhar aqui tanto faz o formato que vocês forem cortar esse chuchu de qualquer forma a gente vai deixar ele cozinhar até ele ficar bem macio e depois a gente vai amassar então não importa muito vou acrescentar água até cobrir os nossos pedaços de chuchu vou acrescentar meia colher de sopa de sal para começar aqui a saborizar vamos misturar e levar para cozinhar moçada então nosso chuchu aqui já está bem cozidinho olha como a gente consegue aqui atravessar o garfo com bastante facilidade aqui nos nossos pedaços de chuchu então esse daqui é o ponto um ponto que vai facilitar bastante para a gente na hora de amassar então desliguei o fogo agora aqui com uma escumadeira eu vou retirar os pedaços de chuchu e vou colocar em uma outra vasilha se o pessoal quiser utilizar um escorredor aí também pode não tem problema agora com o auxílio de um garfo a gente vai pegar os chuchus aqui ainda quentes e vai amassar a gente amassar ele aqui enquanto ele está quente é mais fácil olha aqui para o pessoal ver que bacana que fica o chuchu aqui ele libera bastante água bastante líquido mas é assim mesmo agora eu vou deixar o chuchu esfriando aqui por uns 5 minutinhos para ele dar uma amornada para a gente acrescentar os demais ingredientes pessoal então nosso chuchu já deu uma pequena esfriada aqui e agora a gente vai acrescentar os demais ingredientes vou começar acrescentando aqui um ovo meia cebola picadinha e cheiro verde a gosto vamos dar uma misturadinha aqui para dar aqui um pouco de sabor eu vou acrescentar pimenta do reino a gosto mas isso aqui é opcional se o pessoal não quiser não precisa acrescentar e se vocês preferirem outro tipo de pimenta também não tem nenhum problema agora nós vamos acrescentar farinha de trigo até dar o ponto da nossa massa a gente vai acrescentando aqui aos poucos mexendo e vendo como essa massa vai se comportar geralmente a gente gasta aqui entre 2 a 3 xícaras de farinha de trigo mas isso vai depender de caso a caso então eu vou mostrar o ponto ideal da nossa massa aqui para vocês para não ter erro quando vocês forem preparar lembrando pessoal aí que a xícara que a gente utiliza aqui tem o volume de 200 ml aqui a nossa massa já está quase chegando no ponto então a gente não vai gastar aqui toda a farinha que a gente tinha separado então nossa massa chegou no ponto reparem aqui que ela não fica dura demais mas é uma massa um pouco mais firme quando a gente pega ela aqui na colher e a gente joga ela aqui por cima ela demora um pouquinho a misturar na dúvida é melhor vocês deixarem a massa um pouco mais firme do que move demais move demais quando a gente for fritar ela corre o risco de desmanchar então esse ponto aqui para mim já está ideal e aqui a gente gastou quase toda a farinha de trigo a gente deve ter gastado aqui mais um pouquinho de 2 xícaras mas como eu disse não se apeguem a essa quantidade e sim ao ponto da nossa massa agora a gente vai acertar o sal como que a gente acerta esse sal? é colocando aos poucos, misturando e provando a massa aqui para o meu gosto já está bom o sal e para finalizar eu vou acrescentar uma colher de sopa de amido de milho esse amido de milho ele é opcional mas se o pessoal puder colocar ele ajuda a fritura ficar mais sequinha e vou adicionar também meia colher de sopa de fermento em pó agora é só incorporar esse amido de milho e o fermento na nossa massa e vai estar pronto para fritar aqui para fritar não tem segredo a gente vai pegar mais ou menos uma meia colher de massa e com a ajuda de uma segunda colher aqui a gente vai colocar essa massa na gordura quente para fritar e aqui a gente vai fritar até ficar bem douradinho dos dois lados aqui a gente não deve colocar a colher muito cheia de massa para os bolinhos não ficarem grandes demais e não ter perigo deles não cozinharem no meio então havia uma meia colher de massa no máximo um pouquinho mais de meia colher não façam eles grandes demais e o ponto aqui fica a critério de cada um algumas pessoas gostam que ele fique bem mais douradinho outras pessoas gostam que ele fique um pouco mais clarinho aí vai do gosto pessoal de cada um de vocês para mim aqui nesse ponto já está bom então eu vou tirar os bolinhos e colocar eles para escorrer num prato com papel toalha olha aqui que bonito fica os nossos bolinhos de chuchu moçada então ficaram prontos aqui os nossos bolinhos de chuchu e olha para o pessoal ver aqui que espetáculo que ficou e o sabor desse bolinho de chuchu aqui é muito agradável eu tenho certeza que vai surpreender vocês e aqui se o pessoal quiser pode dar uma incrementada ainda o pessoal pode colocar queijo pode colocar tomate então pode ser adicionado aqui ingredientes que vão dar ainda mais sabor para o nosso bolinho de chuchu olha para o pessoal ver aqui ó que bacana que espetáculo que fica então por hoje é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo mostrando como preparar o bolinho de chuchu grande abraço e até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto